Música Eu sou Leonardo, geólogo da Top Bombas. Estamos aqui na fazenda Macaco, situada na bacia Potiguar, onde estamos explorando basicamente o calcário jandaíra e o arenito açú. O calcário jandaíra é um calcário micocristalino, onde encontra sua resistência muito forte. Com isso, a máquina é importante porque ela consegue uma boa produção em uma rocha tão dura. Música Ajuda nosso trabalho bastante porque as amostragens ficam mais fidedignas e ficam mais rápidas também o processo. Música Como eu também sou responsável pela parte de segurança, essa máquina oferece uma parte de alimentação de tubos mais segura do que as demais. Música Na fazenda nós temos dois tipos de perfuração, que é o pneumático e a rotativa. Na pneumática a gente utiliza mais para fazer poços rasos, de 150 metros, com um diâmetro de 8 polegadas. Mas essa máquina proporciona a gente furar com um diâmetro de até 20 polegadas. A gente já fez fura aqui cerca de 20 dias para entregar um poço de 360 metros, com um diâmetro de 14 polegadas e meio. E também ela sempre fica com a haste de espera para nos ajudar e facilitar o nosso trabalho. Depois que perfurou, vem a outra lá, já está em espera, já vem em caixa e já continua a perfuração. E uma rapididade, nossas operações, bem melhor do que as demais. Música 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 Ela tem várias qualidades. Que é tanto na manutenção dela, que é fácil de patolar, ela também é fácil de subir e descer a torre, fácil de você colocar a máquina no local, certo? Música O pessoal da IPHOP está sempre à nossa disposição, vem aqui fazer treinamento, manutenção preventiva, nos ajuda melhorias para elas. Música 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 Música